A partir de hoje o Centro Cultural Arte Pajussara comemora dois anos da reabertura do cinema com uma programação especial. E quem traz todos os detalhes é o repórter Watson Correia que conversa ao vivo com a gente. Oi Watson, boa tarde. Boa tarde Raquel, boa tarde a todo mundo de casa. É isso mesmo, mais dicas para você que gosta de música e filme. Estamos falando ao vivo aqui da Pajussara em frente ao Cine Arte Pajussara que hoje comemora dois anos da reabertura. E para falar mais sobre as atrações, os filmes e as músicas está a meu lado o diretor de programação Marcos Sampaio. Boa tarde Marcos. Programação hoje, reabertura dois anos, comemoração, a primeira comemoração desses dois anos? Exato, estamos iniciando hoje, na verdade é a comemoração desses dois anos, convidando o público para participar com a gente. Hoje à noite teremos abertura a partir das 19h15 com a exibição do filme Samba e Jazz. Teremos a presença do diretor do filme para um bate-papo com o público, seguindo com o show do Ricardo Lopes e trio. Então começa hoje à noite e prossegue no sábado e no domingo. Amanhã tem uma programação também gratuita para quem gosta de assistir filme. Que programação é essa? É verdade, nós temos uma programação que é paga, que dá direito ao filme e ao show. Mas a última atração amanhã, às 20h, é um documentário chamado Pragnatecno e um show do DJ, esse será gratuito. As demais programações que envolvem filmes sobre Martinho da Vila, tem filmes sobre Los Hermanos, para todos os gêneros de gostos, ele custa R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia. Então, a partir de hoje à noite, venham comemorar com a gente aqui os dois anos de reabertura do Centro Cultural Arte Pajussara. Agora, para quem quer participar, um local é bem fácil, né? Nós estamos aqui falando da Rua Antônio Gouveia, na Pajussara, em frente ao Corpo de Bombeiros. Não tem erro, né? Ah, não tem erro. Nós ficamos numa galeria, então, em frente ao Corpo de Bombeiros, aqui na Praia da Orla da Pajussara. É o único centro cultural na Orla da cidade. Então, as pessoas que estão de fora, os turistas que estão assistindo agora ao programa, se informem, venham. E nós temos a programação completa no artepajucara.com.br. Lá tem toda a programação de filmes e shows que vão acontecer a partir de hoje à noite, domingo e sábado, a partir das 14h30. Muito obrigado, Marcos, por sua informação. Olha só, Raquel, não tem desculpa, viu? A semana aí começa hoje, amanhã e o sábado. Então, escolha seu filme aí e venha participar aqui no Cine Arte Pajussara. Boa tarde para você e tenha um ótimo final de semana. Até segunda-feira. Boa tarde, Watson. Obrigada pelas informações. Bom fim de semana para você e está aí uma ótima dica.